ARIZONA Aqui o sistema é bruto Aô, finalzão de semana Feriado em Varzagrande, né? Eu vou falar a verdade, esse negócio de feriado, dia de sábado, é esquisito, né, pai? É igual casa de barra com janela de Blindex Um abraço à galera do povo de Varzagrande Tá do outro lado da tela aí nos acompanhando Parabéns à nossa querida cidade industrial Irmã de Cuiabá, unidas pelo Rio Um abraço ao povo varzagrandense A você que nos acompanha em todo o estado do Mato Grosso Estamos recebendo aqui W e Henrique Direto de Goiânia Esses meninos vão contar um pouco da trajetória deles Caio Prado e Samuel Ivan Pietromal, o gauchinho da sanfona Com a graça, a misericórdia e a simulitude da permissão de Deus Começamos mais uma edição do Revista Sertaneja Aô, tchá, tchá, tchá No ritmo da nossa terra E aí, Caio, tranquilo? Graças a Deus, né? Bom, igual dinheiro achado? Dependendo da quantia, é bom É Agora se for dois real, dois cinquenta Dinheiro pouco você tem muito, né? Demais Demais, é verdade? Tá certo? Nota de vinte e trinta, essa você não faz nem questão, né? Não, nem chegou no meu bolso ainda Nota de trinta Ainda não Sabe o que Deus tem preparado na nossa vida, né? O cara Samuão Bom demais, graças a Deus Tranquilão? Bom, bom Passar o microfone ali pro Ivan Pietro Bondo ao ar da graça É só virar aí, ó Faz um xarapo Virar aí, ó Quer ver? Como diz, fazer um leriado, né? Um leriado? Dar um alô aí pra turma que tá acompanhando Né? Bom dia Goianas, Henrique, velho Azar, louco, velho Tô aqui recebendo esses meninos de Goiânia O Henrique falou que é do Rio Grande do Sul Que é o sonho dele viver lá, né? Mas de que lugar do Maranhão que você é? Sou lá de Codó Codó Olha aí Terra boa, viu? Codó lá no estado do Amazonas Você sabe o que é Codó, não? Não sei, não Codó é bolinho É bolinho? Bolinho Lá no Amazonas, né? No Maranhão, não sei Mas um abraço aí, ó O seu sonho é morar em Pelotas Meu sonho é morar em Pelotas Você sabe um dia eu realizo, né? Ah, mas tá fácil Não tá difícil, não Já tô profetizando já Amém W e Henrique Ô, W Esse nome seu não é a letra W, não É W É por escrito mesmo É? Meu nome, a gente Antes era solo, né? Meu nome antigo era W Kennedy Aí não é só Você é verdadeiro goiano, né? Que goiano que inventa moda com o nome, né? Inventa os trem O nome já é, né? Você caça ali o significado do nome É dois, três nomes misturados Aí tem que ter uma ideia De colocar esse nome em você, seu pai? É, meu nome mesmo é Wesley Kennedy Só que aí eu abreviei só o W, né? W Kennedy Ah, então foi obra sua Foi Criativo Ele escreveu W com o D-A É, fez o rap Me orou um pouco Deixa de ser goiano, né? Inventando moda É goiano, sempre certo goiano Eu não vou nem entrar no merda a questão Que goiano é o seguinte Fazer gordura Não conta não, senhor Nem Aqui é diferente, menino Eu justifico o salário, hein? Canta pra nós, então Vocês vivem profissionalmente lá? Vocês já falaram que estavam cantando na feira Como é que é? Isso, lá a gente Quando estava tudo fechado A gente estava trabalhando para as feiras Cantando lá Até fizendo a reportagem com a gente lá Vocês estão cantando junto há quanto tempo? Tem três meses Cada um antes cantava solo, né? Já cada um eu quatro anos Ele e mais quatro também Mas a gente uniu a mesma dupla Tem três meses Que legal Eu vi que vocês puxaram um modão antigo aí Cesar de Camargo e Luciano aí Cesar de Camargo antigo foi Foi, eu vi aí, ó Dá pra fazer essa aí? Dá sim, vamos fazer aqui Volta pra casa? Leva pra casa Leva pra casa Me leva não, porque eu sou casado Fica meio ruim assim Não, fica tranquilo Como é o nome da sua esposa? Não, tô brincando Não, tô brincando Não, porque se a mulher tiver ciúme seu É igual colocar lá no dia de 147, né? Quem que vai roubar, cara? Só se for Fazer o mal, né? Vamos lembrar dos botecos de Minas Gerais, senhor Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa Amor sempre fui bandido Agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei, senhor Hoje eu sei, senhor Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei, senhor Hoje eu sei Que eu achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa W e Henrique Direto de Goiânia Vocês moram em que lugar de Goiânia? A gente mora lá na Aparecida de Goiânia Aparecida de Goiânia Que legal Todos juntos praticamente Não, eu conheço lá Conheço lá? Conheço Tem pessoas conhecidas lá também? Tem, tem, tem Lá E a gente ia lá no setor caravela Jogar baralho Tocar a vela Pertinho da gente lá Disputar um torneião de truco Vamos pra caramba Eu tiro o chapéu pra vocês, cara Vocês são guerreiros O Gari Mandou uma mensagem pra mim Pra vocês virem Vocês apareciam Foi na rede social O Thaís que encontrou eles Como é que foi o Thaís? Mandaram o vídeo? Foi no início do ano Que o Gari mandou Era pra gente ter vindo no início Mas não tinha nem montado O Gari é o que? Parente seu? O Gari é Primeiro, digamos assim Ah, ele que mandou o vídeo de vocês Isso é que mandou Ô Gari Obrigadão, cara E vocês saíram do Goiânia Pra vir fazer o programa? Não tinha dinheiro nenhum Falei, rapaz Vamos embora Vamos aproveitar essa oportunidade aí Aí nós fez uma mobilização lá Agora ela mandou o Pix Que legal, cara Tira o chapéu, velho Significa que você tá lutando Por aquilo que você acredita Não, velho Vocês têm talento E humildade acima de tudo, né, velho Parabéns mesmo Show Fiquei falando Cadê a sua acordeona? Daqui a pouco tem Uma modinha com ela aí É, né? Tem uma história dela Eu vou contar a história com ela aí Que legal Gostei Aí, ó Médio de distância Já quase mil quilômetros Pra chegar aqui, né? Rapaz Isso foi em 800 800 KM, né? É isso aí, velho 800 KM Aí o cara fala O dia que fizer sucesso Você teve sorte Sorte Não tem noção do que vive Não viu as correrias, né? Veio, às vezes, dormir na rua Pra fazer uma participação Não tinha dinheiro Foi embora Até com fome, né? Dormiu na rua Ficou com fome Aí Essas histórias que eu falo É a vida, cara Essa é a vida do artista Só pra você ter uma ideia Que nada cai do céu Só chuva e cocô de passarinha A bênção Ela tem que ser medicina É Caraca, que vida de música é fácil Caio Prado e Samuel Canta pra nós aí, Caio Depois dessa moda Que os meninos tocou aí Você tem sorte Que não pode xingar Essa hora No final de semana Você tá sorto? Namorando? Tô sofrendo de amor, velho Tô sofrendo? Canto de carroceria, foi? Eu voltei do Paraná esses tempos aí Foi chifre ou foi toco? Não, mano Que eu saiba Eu falo pra ele Não vai aguentar o Paraná Eu vou, ó Foi toco Vou levar pros dois, né? Então vai É discordiado Que sai música boa, né? Que a própria música diz O maestro Ivan tá ali, ó A música nada mais é Do que a expressão do sentimento, né? Não abre esse coração Seu coração tá igual a guarda-roupa, velho, né? Por quê? Se mexer demais, desmancha Eu vou encontrar o que não quer aí dentro, né? Vai lá Caramba, nós Vamos começar animando, né? Então vai agar que você sofreu Isso, vai lá Viola que não presta Faca que não corta seu bebê Ou com importa O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Guadambu Era de Cana Caiana Um dia lá na roça Me deu sede toda hora Juntei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Faca que não corta seu bebê Pouco que não corta seu bebê Pouco me importa Amor, amor, a melhora E o bom empacador Eu corto ele na espora E a mulher namorada Eu passo por e mando embora Eu não caio do cavalo Nem do burro Nem do galho Ganho dinheiro cantando A viola é meu trabalho Pro lugar onde tem ser Caiu de ser e lá não cai Levanto de madrugada E bebo um pingo de orvalho Chora, viola Caio, Prado e Samuel Já começou na faca Que não corta, né? Começamos animando o negócio Nós estávamos falando de sofrimento Eu quis desbandar um pouco Eu ia pedir para você cantar uma outra Mas daqui a pouco Eu vou alinhar seu chassi afrio aqui Sai de mim Não, é sério Tem uma moda muito judiada Que você controlou aqui O W e o Henrique Susseram um repertório Cecília, o Nena, cara Essa música aqui Foi gravada por Maurício e Mauri Pra sempre, seu homem Essa é das antigas, hein? Isso, eu vou mandar ela aqui Dá pra mandar ela? Vai Eu vi que tá aqui no repertório Rapaz, nunca ninguém cantou essa música aqui Nunca cantou? Não É antiga, essa é clássica Vou mandar ela aqui Lá em Aparecida de Goiânia Eu ia inventar na moda Daqueles... Daqueles... A última vez que eu passei por nós Lá eles não falam Bago assim É Pit Dog, né? Que fala, né? Pit Dog Pit Dog Pit Dog Chegava lá Todo Pit Dog Tinha uma televisão Tinha uma televisãozinha assim Com aquela suporte, né? Não tem mais ainda Não tem Algumas tem, né? A moda agora é o que lá? Ah, agora... Era DVD pra tudo quanto é lado Eita, nós Até inventaram a música Eu não troco o DVD Que eu tô ouvindo a música Não sei o que Desce mais uma Você tá revirando um tempo atrás longa, hein? O DVD já ficou Faz hora, faz hora Só pra você ter ideia O Bruno Marrone tava gravando o DVD Mariane lá no Espaço pela manhã Eita, nós Faz hora Faz hora Você lembra? Você lembra, cara? Você lembra, amor? Em 2006 Daqui a pouco tem um pouquinho Com a sinfona, você vai... Então, manda a série do Cecílio Nena Essa música é tiga, cara Com Maurício Maurício, ó Olha, o nosso amor valeu Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo quando aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Como é que é? Como é que é? Quando eu dei por mim Já estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Quando eu vi você No ar em meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez me entregar Seu coração Da paixão Não sei fingir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre Seu homem Te fiz mulher Pra ser sempre Seu homem Olha, o nosso amor valeu Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo quando aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando eu dei por mim Já estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Quando vi você No ar em meus braços Não consigo esquecer Tanta emoção De uma vez me entregar Seu coração Da paixão Não sei fugir Meu amor Vê se não some Te fiz mulher Pra ser sempre Seu homem Te fiz mulher Pra ser Sempre Seu homem Pra sempre Seu homem Cecília Helena Essa música Que fez sucesso Com os irmãos Do Chitãozinho e Chororó Maurício e Mauri Top Diferente Uma boa escolha Legal Parabéns Vocês tem parentes Que trabalham em circo Alguma coisa assim No rão artístico Mas tem um amigo nosso Não, não Querem saber da família Pra saber artístico E Goiano já nasce Cantando Parente mesmo Eu não tenho nenhum Que trabalha na área da música E você W Rapaz Não Eu acho que a única O laço artístico assim Da minha família É eu mesmo Que não vê Nenhum que canta Outros bandas tem Mas cantor Artista Alguma coisa É só eu mesmo Outros bandas É Goiano Que legal Mas muito bom Além da música Não tem outra atividade Só música Olha Tem umas modernas aí Pra gente mostrar Eu vi Eu vi aqui Facas É você cantando É Tá cantando até Bora Tá? Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de ver a minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de ver a minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Segura o coração Segura o coração Aô! Revista Sercaneja Aniversário de Varza Grande E eu também tô muito feliz, né? Porque eu comecei a trabalhar no Grupo Gazeta Dia 15 de maio do ano de 2006 Foi uma época difícil, né, rapaz? Eu quero agradecer a casa De coração 15 anos cravados É o décimo sexto ano E eu vou sair pro intervalo comercial Na volta, depois a gente fala um pouquinho mais Sobre esses 15 anos que eu tenho aqui No Grupo Gazeta de Comunicação Eu morava lá no Parque do Lago E morava de favor na casa da minha mãe E torava na butina, cara Você acredita, viu, coitado? Eu saia de a pé lá do Parque do Lago Até chegar aqui 17 quilômetros Tinha de vagarote Pra não derramar água do carote Saia às 7 horas da noite Chegava aqui por volta de 11 horas Esperava a Darly Saia do ar, carnalha e fazia a noite Aí pegava duas almofadas ali E dormia por seis meses no chão da rádio O povo acha que a vida é de sorte, né? Obrigado, Dorileu Obrigado aí, Grupo Gazeta Carlinhos, Lennon, França Toda a equipe aí Coração, obrigado Super de trabalho Realmente, cara Isso aqui é a terra da oportunidade Eu só tenho a agradecer O Grupo Gazeta Por esses 15 anos que aqui estou 15 anos Nunca foi sorte Sempre foi Deus Vamos? Vamos ao intervalo? Com o Fata Noé A gente já volta rapidinho A gente já volta rapidinho